O que é a ONG VATOS VERDE? ONG VATOS VERDE cuide o caminho de formação soma prioridade. Na primeira fase de recepção do apoio através do EPAN, canaliza valor exatamente para a formação que permite vindas de técnicos de peritos da área de gestão e controle do patrimônio público e coisa que me lembra da grande vantagem para técnicos da ONG. No campo da ação é muito vasto, os técnicos estão muito bem qualificados, na GRC exatamente trabalhos ligados à conservação e manutenção de patrimônio público. Aquilo que motiva a ONG VATOS VERDE suma capacidades técnicas de intervenção a nível do patrimônio para que embatam nenhum dos patrimônios públicos e não só, e também têm características naturais que merecem ser preservados. Estão nas zonas urbanas, têm características paisagísticas, ecológicas, e também permite convivências de pessoas e de aves, portanto, é um dos usos mais difíceis de fazer isso compreender. Se entre situações e dificuldades de compreensão e utilidade do próprio patrimônio, a ONG está desencadeando um trabalho de sensibilização e de proteção e valorização do próprio parque. Música Música